Oi meus amores, tudo bem com vocês? O preço do Redmi 12 está baixando e hoje você consegue encontrar ele por menos de mil reais. Hoje ele está custando 890 reais por aí. E será que vale a pena comprar ele? É isso que vamos ver agora nesse vídeo. Mas antes de começar com o vídeo, já vai deixando o seu like, se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. E se você está querendo comprar o Redmi 12, o link dele vai estar na descrição do vídeo. E depois do vídeo, corre me seguir lá no Instagram que está aparecendo aqui embaixo. Agora, bora para o vídeo! Primeiramente, vamos começar falando sobre o design dele, que o design dele é um diferencial bem legal aí por essa faixa de preço. Temos aqui um smartphone muito lindo, que é bem parecido com o iPhone. Muita gente quer comprar ele por ele ter essa aparência aí de iPhone, né? Eu vou pegar o iPhone aqui para mostrar para vocês. Olha isso aqui, gente. As câmeras são bem parecidas, né? São bem parecidos aí, só não tem esse recorte aqui. Mas fora isso, é muito parecido, tá? E muito bonito, muito bonito mesmo. Essa cor azul aqui, eu gosto bastante também, mas é claro que tem outras cores. E um diferencial aí, nesse design dele, nessa traseira, por esse preço, é a sua traseira feita em vidro. Por esse preço aí, eu acho que não tem smartphone por esse preço com traseira feita em vidro. Então, é um diferencial bem grande e é muito legal, porque ele tem esse design aí, essa traseira mais premium, que até parece ser um smartphone mais caro do que ele é. Então, o design dele, nem se fala, é um design muito bonito. Aqui, em cima, temos o seu sensor infravermelho para você controlar a TV, ar-condicionado. Isso é muito bom nos smartphones da Xiaomi. Sempre falo aqui que eu gosto muito. Tem aqui também a sua entrada para fone de ouvido. Aqui, na lateral, tem a gaveta de chip. Aqui, embaixo, tem a saída de som, a entrada para carregamento USB-C, um microfone. E aqui, na outra lateral, tem aqui o seu botão de volume mais e menos e o seu sensor de impressão digital com o botão power. A tela dele aqui é uma tela bem legal também, tá? É uma tela de 6.79 polegadas com a tecnologia IPS LCD, resolução Full HD+, e tem uma taxa de atualização aqui nessa tela dele de 90 Hz. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês, 90 Hz. E ele tem a taxa de atualização dinâmica, que é muito bom, que economiza bateria, tá? Então, você não precisa ficar trocando para 90 aí. Nele, ele vai trocando sozinho e isso economiza bastante bateria, tá? Isso é muito bom, porque ele vê o que você está utilizando e vai trocando para você. Isso, de taxa de atualização de 90 Hz, é muito bom também. Claro que tem concorrentes dele que já tem a taxa de atualização de 90 Hz, mas não deixa de ser um ponto positivo, né? E essa tela dele é muito boa, porque é uma tela grande sim. 6.79 polegadas é uma tela grande pela essa faixa de preço que ele está custando, tá? E tem poucas bordas aqui na lateral, poucas bordas aqui em cima, aqui embaixo um pouquinho maior, mas tem um bom aproveitamento de tela sim, e é uma tela bem grande aí por essa faixa de preço. Fora isso, também tem um brilho muito legal, tá? Então, é um brilho bom, um brilho ok sim, para você utilizar aí fora de casa, no seu dia a dia. E agora, falando aí sobre o seu processador, ele tem o LG 88 da MediaTek, que é um processador bonzinho, tá? E o desempenho dele é bem parecido com o Redmi Note 12, por exemplo. Aqui no AnTuTu, eu vou entrar aqui só para mostrar para vocês a pontuação aí que ele faz. Então, ele vai fazer aí 278 mil pontos aí no AnTuTu, tá? Então, é bem parecido aí com o Redmi Note 12, por exemplo. Você vai conseguir jogar os seus jogos, vai conseguir utilizar tranquilamente no seu dia a dia. E também na questão da sua bateria, ele tem uma bateria de 5.000 mAh, que é muito bom, com um carregador de 18 watts que vem junto na caixinha dele, tá? É um carregador bom sim, tá? Porque pela faixa de preço dele, tem smartphones que trazem 15 watts, 10 watts, então 18 watts é um carregador bom sim. E também vem com capinha aí na caixinha dele e com película já aplicada, isso é muito bom. E falando sobre as câmeras dele, ele tem uma câmera principal traseira de 50 megapixels e também vai ter a sua câmera frontal aí de 8 megapixels, tá? Claro que ele também tem a sua câmera ultra-wide e a sua câmera macro. E pela faixa de preço dele, são câmeras boas sim, tá? Então, pela faixa de preço que ele tem, ele tem câmeras legais e tem vários pontos positivos aí no smartphone. Então, essas câmeras aí tiram fotos com boa antidez, boa qualidade, claro, pela faixa de preço que ele está saindo. Mas é claro que você também consegue utilizar a Gcam nele. Então, ele é compatível com a Gcam e você consegue instalar a Gcam nele se você quiser, tá? Para melhorar aí as suas fotos. Mas, será que ele vale a pena ou não? Olha, na minha opinião, se ele estiver custando abaixo de mil reais, ele vale muito a pena sim, tá? Então, ele está custando em torno de 890 reais por aí. Se ele estiver custando mais de mil reais, vale a pena você comprar o Redmi Note 12 no lugar dele. Porque o Redmi Note 12 tem tela AMOLED, tem o Snapdragon, né? O seu processador Snapdragon que funciona melhor aí, a Gcam, etc. Então, por isso, eu acho que é melhor você comprar o Redmi Note 12 se ele estiver custando mais de mil reais. Mas, como ele está custando menos, ele vale muito a pena sim, caso você queira comprar. Mas, se você já comprou ele, coloca aí nos comentários o que você achou dele, para eu saber aí a sua opinião e também para outras pessoas saberem, né? E coloca aí também se você está querendo comprar ele. Se você estiver querendo comprar ele, não esquece que o link dele está na descrição do vídeo. Um link com muita segurança aí para você. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Espero que eu tenha conseguido ajudar você. E se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. E se você está querendo comprar o Redmi Note 12, não esquece também que o link dele está na descrição do vídeo. Agora, corre me seguir lá no Instagram, que está aparecendo aqui embaixo. Até o próximo vídeo!